O lançamento do livro As Duas Guerras de Vlado Herzog e da Perseguição Nazista na Europa, a Morte sob Tortura no Brasil, aconteceu no Rau da Assembleia Legislativa do Estado e contou com a presença de jornalistas, escritores, amigos e colegas do autor, o também jornalista Aldário Dantas. O livro conta a saga da família Herzog, em sua fuga desesperada da Iugoslávia para longe do horror da guerra, que assolava a Europa e perseguia os judeus no século XX. Este é o ponto de partida da obra, quando o pequeno Vlado Herzog vive então sua primeira guerra, aprendendo dolorosas lições de vida. Já a segunda guerra acontece no Brasil, país no qual se refugiou em busca de paz, mas onde justamente o jornalista perdeu a vida, torturado e morto durante a ditadura. Fato que marcou a história da família Herzog e da luta pela volta da democracia no Brasil. Eu sou o autor e sou personagem do livro, porque quando ocorreu o assassinato do Vladimir Herzog, em 1975, eu era o presidente do sindicato jornalista de São Paulo e foi no sindicato que foi feita a denúncia desse assassinato. Esse é um caso da maior importância na história recente do Brasil, foi efetivamente ali que a ditadura começou a cair. E eu só vim a decidir escrever esse livro 30 anos depois. Eu vivi intensamente o problema, o episódio e isso está retratado nesse livro. É um livro contado de dentro para fora.